Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu aqui, Guilherme Castro, e mais um vídeo para você, dessa vez Good Company no canal, e mais um episódio para vocês, esse jogo de construção de linhas de produção, para você conseguir realizar os seus produtos finais aí, tá? Jogo muito bacana, Early Access, estamos jogando no sandbox, se você não conferiu o primeiro episódio, dá uma olhada para você conhecer um pouquinho como funciona o jogo, e vamos lá para mais um episódio aqui com vocês, beleza pessoal? Lembrando, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos para ajudar o canal a sempre divulgar esse conteúdo de jogos novos aqui para vocês, beleza? No último episódio então, o pessoal disse algumas dicas, a gente vai tentar aplicar elas, não foram dicas assim, só notificaram que se eu quisesse comprar um novo galpão, Então, eu tenho uma placa aqui no qual eu posso ver o preço, a área, e inclusive como que é um mapa dessa área, né? Então, a localização dos portões e por aí, né? Por aí. Então, vários galpões com variados preços, dimensões, né? Designs aí diferentes, e em breve a gente vai começar a utilizar alguns deles para especializar as produções, tá? Porque até agora a gente está produzindo calculadora, e para produzir a calculadora a gente precisa dos recursos que já estão sendo feitos aqui. Vocês podem ver que em relação ao primeiro episódio, eu já modifiquei o layout das mesas, né? Então, eu coloquei os LEDs aqui, as baterias aqui em cima e os invólucros aqui também, né? Acho que esse invólucro é o que vai juntar todos os circuitos, os LEDs e transformar na calculadora aí no final das contas, tá? Uma das coisas que eu percebi, esse jogo é um pouco complicado de você entender como funciona a parte do inventário, mas é o seguinte, né? Acho que na logística, se a gente clicar aqui, a gente pode designar, digamos assim, quanto da prateleira é utilizado para determinado produto, tá? Então, se eu vier aqui na célula, eu posso colocar mais um pedaço, aqui eu posso colocar mais um outro e aqui mais um outro. Então, a gente designa limites para estocar as coisas na prateleira. Então, eu já estou ocupando praticamente todos os níveis da prateleira, então não tem como eu colocar uma certa, digamos... Dá para você gerenciar melhor quais níveis que você quer aqui, né? Quantos produtos você quer nessa prateleira e aí depois tem como você fazer o transporte entre prateleiras que vocês vão ver também daqui a pouco, tá? Então, vamos aproveitar e fazer isso nas duas prateleiras para aumentar um pouco o estoque aqui. Vamos botar um pouco mais de invólucro aqui, um pouco mais de LED e a gente vai ficar faltando um pouco de bateria, né? Eu vou deixar o invólucro faltando, a princípio parece que ele não é um problema não. Então, eles vão conseguir estocar isso aqui bem mais do que antes e também vamos dar uma olhada na nossa pesquisa, né? Antes de olhar diretamente a pesquisa, a gente tem aqui o nosso mercado que já pulou para a fase 2 na questão da calculadora e se a gente continuar fazendo mais pesquisa, a gente vai descobrir um outro componente que também está no mercado, tá? Para isso que serve a pesquisa, as pesquisas em si, né? Que aí você vai desbloqueando esses pontos aqui para você descobrir o que tem no mercado de fato. Mas vamos lá, calculadora, temos agora uma exigência maior, ou seja, capacidade de processamento e isso pode ser adicionado em circuitos e aí a linha de produção começa a ficar um pouco mais complexa. É o que a gente vai ver, deve precisar de recursos que a gente já está fazendo, né? Então, vamos ver como é que funciona isso aí, tá? A princípio é a calculadora que a gente já tem, dá para fazer. A gente só precisa liberar a parte dos circuitos aqui, circuitos simples, para realmente a gente poder fazê-los, né? Outra coisa também que aconteceu é o seguinte, a gente tem agora a produção de bateria simples, já está desbloqueado. Não, conjunto de bateria, tá? Conjunto de bateria já está desbloqueado e o conjunto de bateria parece que ele gera um pouco mais de pesquisa, né? O invólucro de plástico também. O invólucro de plástico é outro problema. A gente vai ver o que precisa para fazer ele, tá? A mulher está se queixando ali que está faltando produto na mesa. Mas vamos começar com o principal. O que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, mudar a produção dessa área para conjunto de bateria e vamos refazer a logística. Você... Ah, ok. Refazer a logística aqui. Isso. Aqui e vem para cá. Tá, a gente tem que habilitar na pesquisa lá. Deixa ele fazer pelo menos essa, porque aí a gente já consegue liberar, ó. Tem que esperar ele fazer a pesquisa. Enquanto esse aqui, ó, já está lá. Oh, não consigo mexer, a mesa está travada. E esse outro já está fazendo a pesquisa relacionada ao invólucro de... Invólucro simples, né? Ok. Será que a gente já consegue trocar? Isso. Conjunto de bateria. A gente pode colocar qualquer um desses, né? Ele vai lá na prateleira e pega. Acho que dá para fazer isso. Vamos tentar focar no que tem mais... Que gera mais pontos de pesquisa aí para a gente. Pronto. E por que você não quer fazer isso? Será que eu tenho que tomar as coisas da sua mão? Tá certo. Você não tem acesso a isso? É isso? Ah, aqui. Tem que refazer. Pronto. Pronto. Acho que já refez a logística. Ele tem que comprar metal agora. Metal é o que a gente precisa para fazer essa bateria. Foi? Tem que esperar chegar metal lá, né? Pronto. Acho que agora já foi. Produção está legal. Conjunto de bateria já foi pesquisado. Invólucro de plástico também. O mercado já avançou para o nível 2. Da calculadora e ainda faltam mais alguns pontos para a gente descobrir isso aí. Tranquilo. O que nós poderíamos fazer agora? Talvez pensar em uma calculadora nova, né? Para isso eu tenho que esperar essa pesquisa de circuito finalizar. Para a gente fazer o design dessa nova calculadora aí. E melhorar a produção dela, né? Algumas coisas estão faltando ali. O cara estava sentindo falta da bateria. A produção está até legal. Poderia melhorar um pouquinho mais. A gente tem que ver o que está sentindo falta. Olha, ele está sentindo falta sempre da bateria. Ok. Não é um problema ainda não. Beleza. Já desbloqueamos aqui a parte da pesquisa. Talvez a gente pudesse ir desbloquear isso aqui. Matriz de LED. Só para a gente deixar alguma pesquisa em andamento, né? E dispositivo de jogos. Opa. Legal, hein? Telas e fontes de alimentação baixa. Tá. Vamos dar uma olhada na nossa mesa. E ver o que a gente pode fazer agora no design. Vai. Criar um novo. A gente tem uma calculadora. Que aí vai precisar de processamento. E dispositivo de jogos que a gente não precisaria de processamento. Pelo visto, deve precisar de coisa simples, né? E aí a gente precisaria de um invólucro de plástico. Então, de qualquer maneira, a gente tem que refinar algum processo nosso aí. Tá. A capacidade de fonte de alimentação. Hum. Ok. Então a gente precisaria de uma... Bom, tá. Vamos fazer uma calculadora melhor. É. A calculadora melhor é o dispositivo de jogos. O invólucro de plástico vai ser um fator complicante. Tá. Vamos criar o nosso videogame primeiro. Acho que pode ser. Vamos colocar ele no invólucro de plástico. Mudou um pouco o design. A gente precisa, então, a fidelidade, que é a tela. Então, o conjunto de LED. Vai ser tipo um minigame. Precisamos de seis aqui, né? Beleza. Já tá preenchido. Circuito simples, não. A gente precisa de bateria agora. Precisamos de 0.2 de bateria. A célula é o suficiente? Exatamente. Legal. A célula ainda é suficiente pro que a gente quer fazer. Certo. Invólucro de plástico. A aparência. Dobrado. Bloco fofo. Jogo amplo ou dobrador? Esse aqui era o Game Boy tradicional, né? Esse era o Game Boy tradicional. Vou deixar até azul. E o nome dele vai ser justamente esse. Game Boy. Pra gente lembrar aí a infância. Game Boy. Ok. Game Boy tá aqui. Vamos colocar Game Boy. Pra gente se localizar. MK1, tá? Marque o ano. E vamos concluir o nosso design aí. E já tá pronto. Beleza. Agora o que a gente tem que fazer? Produzir o nosso invólucro de plástico. E aí a gente tem que descobrir como que faz ele. Então vamos colocar uma mesa de invenção aqui e vamos conferir como que faz ele. Ó. Invólucro de plástico. A gente precisa de um invólucro simples e ainda um pouco mais de plástico. Então o plástico que a gente já tá produzindo vai ser utilizado pra fazer o invólucro... Ou melhor, o invólucro simples vai ser utilizado pra fazer o invólucro de plástico. Uau. Tá. E aí a gente vai ter que trocar uma mesa dessa pra mesa de Game Boy. Eu vou trocar. Eu vou trocar. E se a gente tiver algum problema, tiver isso aí. Será que dá pra colocar você aqui? Eu acho que pode ser, né? Vamos colocar você aqui. Vamos contratar um funcionário. Eu já não tô muito olhando o preço dos funcionários não, né? Vou colocar você aqui. E aí você vai fazer o invólucro de plástico, tá? E aí você vai pegar isso daqui. E aqui também, quando você precisar do plástico, né? E aí você entrega novamente pra essa prateleira aqui, né? Que não tem espaço. Talvez aqui. É, não tem espaço aqui. Essa aqui já tá meio cheia, né? Tá, vamos tirar o circuito de LED. E... Ah, não. Você já pode pegar o plástico daqui. Legal. Então eu tava fazendo errado. Tá, o plástico você pode pegar. Não, o plástico você tem que pegar dali mesmo. Ok. Tá certo. E a gente precisa armazenar esse invólucro de plástico em algum lugar. E ali não dá pra armazenar ele. Se a gente voltar ele pra cá. Boa. Agora nós temos espaço. Ok. E vamos trocar uma calculadora dessa. E vamos colocar pra fazer o Game Boy. E a gente vai precisar de um pouco mais de LED. É, a gente vai ter que incrementar um pouco mais a produção de LED, né? Três conjuntos de LED. E vamos só refazer isso aqui, ó. Você vem pra cá. E aí você pode estocar isso pra vender. Beleza. Ok. A gente tem que ver realmente se a produção vai fluir. Ele tá falando que tá faltando invólucro de plástico. O invólucro de plástico vai começar a produção agora. Beleza. A gente tá fazendo um pouco bagunçado porque a gente não tem muito espaço ainda, né? Mas a partir do momento que a gente começar a comprar os galpões, a gente vai poder criar módulos, né? Aqui produz plástico, aqui produz circuitos. Então vai ficar mais organizado. A princípio a gente tá tentando lidar como fazer as coisas. Ó, o primeiro Game Boy já tá pronto. Legal. Agora, eu criei informações de como anda a produção. Isso eu acho que seria bem interessante, né? Pra saber. Mas já estamos começando a produzir um pouco de Game Boy. Legal. Ok. A calculadora também a gente poderia colocar e aproveitar pra fazer no invólucro de plástico. Plástico, né? Apesar de que eles não têm muita intenção disso, né? Demanda semanal aumentou um pouco. Tá, a gente poderia melhorar um pouco essa prateleira também. Não tá travando nada ainda. Mas ok. Acho que a produção já tá fluindo bem. Vamos dar uma olhada no mercado aqui. O lucro ainda não tá muito bom, mas também a gente não tá perdendo tanto, né? A gente tá perdendo em 300 nos últimos 30 dias. A gente precisa melhorar um pouquinho mais a produção, né? Certo. A gente precisa então fazer um pouco mais dos produtos aqui, né? Você precisa de fato duas baterias simples. E aqui uma bateria. Ou seja, quatro baterias simples que a gente precisa, né? Quatro módulos de bateria. A gente poderia trocar vocês aqui só pra bateria. Tá. Então vamos agora mover essas coisas. Espero que não desconfigure os padrões aqui. Então vamos lá. O plástico. A gente pode colocar o plástico aqui. E uma prateleira do plástico. A gente vai trocar pra lá. Beleza. Agora a gente precisa fazer um pouco mais de baterias, né? As baterias simples. Então acho que a gente pode fazê-las assim. Legal. Então a gente vai defini-las aqui. Bateria já vai ficar legal. Bateria... Ah... Circuito de bateria. Beleza. Eu acho que pra fazer o conjunto de bateria... A gente não precisa de muita coisa, não. A gente não precisa de muita coisa, não. Então vamos lá. Célula de bateria. Certo. A gente tem que configurar novamente, então. Vamos lá. Prateleira. Vou colocar uma prateleira média. Aqui. Depois a gente possa usar essa aqui, que já tá pronta, né? Tá, então vamos resolver o plástico primeiro. Vamos lá. Plástico. Ah... Tem dois plásticos aqui. Não, tem dois invólucros simples e invólucro de plástico. Vamos fazer a logística, então. Você vai pegar as coisas daqui. Então, vamos tirar vocês aqui e você aqui. Você também. Tira... Não, aqui pode ficar. E aqui também. E aqui a gente tira a entrega, né? Exato. Ok. E... Você pode guardar ali. Pode ser, não tem problema não. O plástico pode ser ali mesmo. Ok. Então vamos fazer a entrega. Vocês vão pegar os recursos que já estão aqui. Beleza. Você... Pega dessa prateleira. O plástico joga aqui. Joga aqui. E você cai aqui. Pegou o plástico. Beleza. Ok. Então as coisas já devem começar a fluir. Talvez a gente precise de um pouco mais de funcionário, né? Esse setor aqui já está funcionando. O setor do plástico já está funcionando. Agora a gente tem que atualizar o Game Boy, né? Será que o Game Boy já traz daqui? Não. É daqui, ó. Isso. O plástico vai lá para o Game Boy. Beleza. Tranquilo. A parte do plástico já está resolvida. Agora vamos contratar mais dois funcionários aqui para a parte da bateria. Um. Vamos lá. Um. Dois. E vamos definir eles para trabalharem aqui na parte da bateria, né? A bateria vai vir para cá. Para cá. Aqui vamos deixar só com a bateria mesmo. Aqui tem o invólucro simples. Tá. Vamos tirar a bateria. Melhor. O invólucro simples, né? Tá. Como que a gente vai tirar ele da estante? Será que eu tenho que pegar ele aqui? Isso. O invólucro simples. Pronto. Pronto. Já tirei ele daqui. Legal. E o invólucro simples aqui também. Já está no nosso inventário. Beleza. Deixa eu colocar ele na prateleira aqui. Se nós ficar andando, não é muito legal não. Beleza. O invólucro já está aqui. Eles vão pegando sempre que possível lá para fazer o plástico. Funcionários. Vem cá. Dois funcionários. Você trabalha nessa mesa. E você trabalha nessa outra mesa aqui. E agora é só gerenciar a logística mesmo. Vem para cá. Vem para cá. Você traz para cá. E você traz para cá. Você traz para cá, né? Vamos tirar você daqui. Exato. Vamos agora já construir as áreas só para... só para as baterias. Vamos deixar as baterias só nessa prateleira. Ok. E aí fica organizado, né? As baterias aqui. E aqui a gente coloca os circuitos de LED. A gente pode ainda dosar, velho. A gente ainda pode mexer nas conexões se a gente quiser. Mas eu acho que está mais organizado, né? Pelo menos está mais organizado agora. Cadê? Vocês estão trabalhando aqui? Vem que eles não se esbarram. Beleza. Tudo certinho. Agora só tem que esperar a produção começar a aparecer das baterias, né? A bateria a gente precisaria de 3. Eu estou fazendo um pouco mais. Certo. A bateria a gente está... 3. E os circuitos precisaríamos de 5. Caramba, é muito circuito, velho. É muito LED. Mas vamos lá. Parece ser simples de resolver. É só construir. Medo de invenção aqui. 4. E vamos precisar de 5 agora, né? Talvez eu pudesse retirar aquela mesa ali do... Vamos colocar ela aqui, ó. Boa. Eu acho que o ideal era a gente fazer a troca. Pronto. Eu acho que agora está mais organizada, né? Está bem mais organizada agora. Vocês precisam entregar isso em algum lugar, né? Isso. Tudo aqui. Você... Agora está certo. E aqui também. Vamos organizar. Isso. Plástico aqui pode ser. Beleza. Tranquilo. Acho que agora já foi o que a gente queria, né? Aqui a bateria. Pode colocar bastante bateria aqui. E a mesma coisa aqui. Pode colocar bastante circuito de LED aqui. Sem problemas. Dá para colocar até 90. E põe 120 aqui. 40 de plástico. E a mesma coisa aqui. Era por isso que eles não estavam pegando. 40 de plástico, 120. Beleza. Ok. A calculadora... Vocês estão pegando daqui e pode pegar daqui também. Não? Você não consegue pegar de vários lugares? Acho que agora está certo. Está fluindo bem mais. E essa aqui? Tá. O LED não precisa vir para cá e você também não. E o invólucro de plástico. E o invólucro de plástico. Isso. Um ponto para o LED? Eu acho que pode ser isso aí, hein? Clique para selecionar seu arrasto para criar conexões. Ok. Aqui. Aí. Agora foi. Não estava fazendo a conexão antes. Aí. E você pode vir para cá também, né? Ali. Agora sim. Agora acho que vai fluir. Pronto. Calculadora já está produzindo. Ufa. Foi da hora fazer cada setor aqui uma produção. Mas acho que agora já vamos ter produção de Game Boy e a produção da calculadora. Uau. Ficou um pouco mais complicado, né? Vamos voltar na pesquisa. Circuito lógico. Não tem mais nada na classe 2, né? A gente tem bastante ponto de pesquisa. É. Não é bastante não. Os outros gastam 80 para mais. Tá. Ok. Essa fase já está fluindo. A gente tem que ver como é que está o lucro. Caiu bem o lucro por causa desses problemas. Mas acho que aqui já vai produzir. No ponto que a gente quer. Não vai parar tão cedo. Vamos ver o mercado. Calculadora está na fase 2. A gente deveria produzir um pouquinho mais de calculadora. Por semana. Mas a gente está atendendo também a parte do Game Boy. Que está valor 5. E aqui está valor 3.3. Porque a gente está atendendo. A gente tem que melhorar a calculadora. Vamos comprar o nosso primeiro. Acho que vale a pena a gente comprar. Não é muito caro esse. É 20 mil. Vamos comprar esse prédio. Uou. Boa. Então a gente vai poder trabalhar com outra coisa aqui. Que é o que eles chamam de ponto de lógica. Seria pontos para fazerem o transporte entre as prateleiras que estão prontas. Talvez a gente pudesse fazer algo para vocês verem como vai funcionar. O ideal é que a gente deixasse o produto final aqui. Eles vão ficar andando muito. Deveria ter essas zonas de entrada e saída para outros pontos aqui. A primeira coisa que eu iria mudar seria o escritório. Acho que o escritório poderia mudar. Lucramos alguma coisa dessa vez. Então o ponto de logística. Que chamamos de lógica. É para transportar entre as prateleiras. A gente pode colocar as prateleiras amultuadas. Acho que isso ficaria legal. Mas ainda a gente não tem condições de fazer. Talvez melhorar a nossa calculadora. Vamos ver o que ela precisa. Calculadora MK2. Vamos projetar uma nova calculadora e ver. Vamos lá. Temos o Game Boy. E temos a calculadora MK2. Que a gente poderia melhorar ela. Colocar agora processamento. Inclusive a gente já pode fazer os circuitos. Vamos lá. Mais coisa para a gente complicar. Vamos lá. Calculadora. E a gente ainda pode usar o nosso invólucro de plástico. Que a gente já está produzindo. Vamos criar um novo. Calculadora MK2. Perfeito. Vamos lá. Calculadora. MK2. Perfeito. E agora a gente precisa de... Telas. Fontes de alimentação. Que é a mesma coisa. E a diferença agora é que a gente tem que ter circuitos. Então a gente tem LEDs e conjuntos de LEDs. Ah. Um conjunto de LED. Ele já fornece a fidelidade visual. Que a gente precisa. É isso? Exatamente. Um só. Já fornece a fidelidade visual. Porém. É mais algo para a gente fazer. Precisa de placa de circuito. Peças eletrônicas. E conjuntos de LED. A placa de circuito a gente está fazendo. Acho que a placa de circuito a gente compra. A placa de circuito a gente compra. A gente compra preças eletrônicas. Cara. Já está complicando tudo. Não. A placa de circuito a gente faz ainda. Nossa. Cara. Que loucura. Então agora acho que a coisa fica mais complexa. Ih rapaz. Então. Agora a coisa já fica mais interessante. Se a gente quiser produzir os recursos mais complexos. Uau. A gente pode editar aqui como faz você? Podemos. Tá. E se eu quisesse editar. A minha MK1. Ah não. Ela já está pronta. Porque eu já mandei concluir o design. Agora calculador MK2. A gente foi editar ela aqui. Começaremos com o invólucro de plástico. Que já está determinado. Beleza. Se eu quisesse fazer a matriz de LED. Uau. O louco. A gente gastaria um recurso desse. Um circuito simples. Ok. E a parte da bateria. A gente pode brincar com isso aqui. A forma de montar. Que eu acho que ainda não é um problema. Depois o quebra-cabeça fica complicado. Bateria ainda não é necessária. A gente pode usar a célula básica. Aqui. Ficou da hora né. Esse Tetris aqui. Tá. A diferença é que a gente ia precisar agora. Do circuito simples. Para fazer uma calculadora MK2. A gente não precisa vender ela agora. Mas vamos concluir o design. Deveria fazer ela um pouquinho diferente né. Mas agora já foi. E agora a gente precisa fazer o circuito simples. Que aqui ainda não vai dar certo né. A gente precisa de um outro ponto. Para fazer o circuito simples. Cadê a nossa mesa? A gente tá utilizando os LEDs aqui. Acho que não hein. De dois. Com três aqui. Cinco. Talvez a gente teria que colocar mais um funcionário ali né. É. Não tem um funcionário trabalhando ali não. Vou contratar um funcionário. Até porque eu acho que não tá gargalando a produção não. Mas ok. Ele já vai trabalhar aqui. Certinho né. Exatamente. Beleza. Ainda não tá dando problema na produção não. Vamos ver o mercado. O lucro ainda não foi bom. Nos últimos 30 dias. Uau. E não dá pra gerenciar muita coisa com o jogo parado. Tem esse problema né. Quantas coisas a gente tá vendendo aqui. Bastante hein. 1197. Nem foi tanto assim. Nem foi tanto assim. Tá. Vamos pensar na próxima etapa lá. Que é o que a gente vai querer montar né. A parte do ponto de lógica. E o que que isso muda velho? Quadro branco. Vou colocar um quadro aqui. Só pra ver qual é que é dele. Acho que é só enfeite mesmo né. Não adiciona nada. É só decoração. É decoração mesmo. Achei que tivesse algum ponto. Melhoraria o humor do pessoal que tá trabalhando aqui. Mas a princípio não. Tá. Temos algumas prateleiras de canto. Certo. E temos uma prateleira média. E uma prateleira grande. Uma estante gigante aqui né. Que poderia colocar ela ali. Ou aqui. Melhor ela lá em cima. Tá. Vamos. Vamos começar o projeto então. Vai. Vamos mover você pra cima. Tem que vir até aqui. Certo. Esse aqui é mais fácil de mexer hein. Fazer a parte de pesquisa um pouco mais isolada. Isso. Olha aí. Pronto. Você vai pra lá meu caro? Ainda não né. E aí. A gente pode começar a fazer um ponto de lógica aqui né. Vamos lá. Você. Coloca aqui. Isso. Sei que você poderia ficar lá né. Mas vamos fazer o nosso primeiro ponto de lógica. Só pra entender. E a gente vai deixar pra fazer isso no próximo. No próximo vídeo. Mas aí ó. Vai ter um ponto de lógica aqui. E um outro ponto de lógica. Aqui. E aí a gente coloca uma. Prateleira de canto aqui. O ideal não era colocar não. Mas. A gente pode colocar ela aqui. Acho que eles não vão conseguir passar por ali não. Vamos colocar ela aqui ó. Acho que não vai ser muito problema. Ok. Funcionários. Contratamos mais um. E aí você vai ser responsável. Por fazer isso aqui. E vamos ver se vai funcionar. E a logística. Você pode. Trocar né. Tira daqui. Você vai pegar daqui. E a gente vai fazer um ponto daqui também né. Exato ó. Vamos trazer daqui. Será que eles já vão perceber isso? Ah. Pra cá. Exato. Eu acho que a locomoção entre prateleiras. Já vai ter alguém responsável por isso. Contratar funcionários. Será que a gente tem que colocar mais um aqui? Vamos ver se eles vão trabalhar nessa parte. E você precisa pegar os pontos. Tem que fazer as pesquisas né. Certo. Vamos ver. Ó. Tá funcionando. Legal. 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 Ele tá levando pra lá. Exatamente. É o que a gente queria. Exatamente. O ideal era fazer tudo lá né. Até mesmo produção de componentes. Mas a princípio a gente tá aí tentando entender como funciona isso. É um pouco complicado. Mas tá fluindo. Acho que agora o mercado já deve tá. Não. Ainda tá bem ruim. O lucro dos últimos 30 dias. Patrimônio líquido. O crescimento tá bom. Ok. Muito bem senhores. Acho que funcionou. O jogo deu uma crachada. Não é a primeira vez que o jogo cracha comigo. Mas já estamos entendendo como funciona essa parte de lógica né. Logística. Então. Tô fluindo velho. Calculadora Game Boy. A gente vai pensar isso no próximo episódio. Calculadora MK2. E atender as necessidades aí do mercado. Já tem como essa ó. Invólucro de metal. Bip. Banco registrador. Vamos fazendo essas pesquisas aqui. Porque eu acho que o negócio vai ficar bem mais complexo cara. E principalmente ter lucro aqui né. Que eu não tô vendo lucro ainda não. Eu acho que tem que deixar o jogo fluindo bem. Bem. Pra começar a ter de fato uma certa quantia aqui né. Talvez a gente possa automatizar isso também em breve. Beleza senhores. Ficando por aqui então. Curto o company pra vocês em mais um episódio. Se quiserem que continue. Deixa aí nos comentários. Beleza. Uou. Bem rápido isso aqui. Valeu. Tchau tchau.